Na noite de 31 de julho de 1985, no cenário magnífico do Maracanã, maior estádio do mundo, o Coritiba conquistou o título de campeão brasileiro de futebol. O Coritiba começou a decisão na frente, Tobi recebeu falta perto da área, um artilheiro índio cobrou com perfeição, sem dar chances de defesa para o goleiro Gilmar do Bangu. 1 a 0 na decisão. Festa dos jogadores em campo. Perdendo, o Bangu pressionava. Lulinha apanhou uma sobra e bateu forte. A bola desviou e enganou o goleiro Rafael. Era o gol de empate no Maracanã. Lulinha contou com a sorte. 1 a 1. Os quase 90 mil torcedores do Bangu comemoraram. O jogo terminou empatado e foi para a prorrogação. Mas o empate levou a decisão para os pênaltis. Gilson converteu o primeiro para o Bangu. 1 a 0. Índio empatou para o Curitiba. Bola num canto, goleiro no outro. 1 a 1. Maracanã em silêncio. Pingo cobrou bem e colocou o Bangu em vantagem novamente. 2 a 1. Marco Aurélio com categoria empatou. 2 a 2. Festa em Curitiba. Baby fez 3 a 2 para o Bangu. Edson de perna esquerda deixou tudo igual. 3 a 3. Mário chutou forte no meio do gol e marcou o quarto do Bangu. Lela cobrou como manda o figurino e empatou de novo. 4 a 4. Marinho, artilheiro do Bangu, cobrou forte sem dar chances ao goleiro Rafael e fez o quinto gol do time carioca. A torcida do Bangu estava confiante e a do coxa tensa. Vavá fechou a série de 5 cobranças convertendo o quinto gol do Curitiba. A do do Bangu abriu a série alternada e chutou para fora. Os jogadores do Curitiba sentiam que o título estava nas mãos. Coube ao capitão Gomes definir o placar e marcar o gol do título. Curitiba, campeão brasileiro de 1985. 6 a 5 na decisão por pênaltis.